Olá pessoal, paz e alegria em todos os corações. Nosso tema de hoje é bem humorado, que é o tema e nem escovava os dentes. E essa história é a história de um grande amigo, né? De um grande amigo nosso que estamos sempre juntos, que é o nosso amigo Nabuco Donozor, né? É uma daquelas pessoas que demonstra uma simplicidade sem comparação, ele é amigo, ele é companheiro, ele gosta de servir ao próximo, de todas as maneiras, né? Está sempre pronto, aquelas pessoas que estão sempre prontas pra ajudar. Vocês devem conhecer pessoas assim. E ele faz parte do nosso grupo musical Castelã. E além de cantar, é empenhado também em arrumar o som, em entrar na parte técnica, usa o próprio som dele, muitas vezes, pra nos ajudar nas nossas apresentações. Enfim, ele é uma pessoa que serve sempre com boa vontade. Então, Nabuco, como poucas pessoas também, ele vê sempre o lado positivo das coisas. Sabe pessoas assim, que sempre onde tem coisas que alguém não consegue enxergar, ele vê algo positivo ali dentro? Quando nós estamos ensaiando, por exemplo, que apresentamos uma música nova, ele sempre faz questão de dizer que a música é bonita, que a música vai fazer sucesso, pergunta como é que nós estávamos tão inspirados pra receber aquela música. Enfim, se emociona também com as músicas, sempre vê a beleza onde a maioria de nós não consegue enxergar. Ele é desse jeito. E certo dia, nós estávamos ensaiando com o Grupo Castelã, né? Do qual eu sou o dirigente atualmente. E quando acabei de apresentar uma música nova, ele falou, nossa, mas essa música é maravilhosa. Tenho certeza que com essa música, o Grupo Castelã vai fazer muito sucesso. Não tenho dúvida disso. Foi aí que uma das companheiras do grupo resolveu intervir ali e disse, poxa vida, Nabuco, parece que você não sabe dizer outra coisa. As músicas, tudo quanto é música que apresentam, você fala que é bonito, você fala que é maravilhosa, você fala que vai fazer sucesso, você fala que vai arrebentar a boca do balão. Você não sabe falar outra coisa, Nabuco? Só isso você sabe falar? Nabuco fez de conta que não era nem com ele que ela estava falando. Nem deu bola. Quem ficou meio assim ofendido, entre aspas, não ofendido, mas quem não gostou muito foi eu, daquela atitude que a nossa companheira tomou naquele momento. E eu disse, poxa vida, é que o Nabuco, ele sempre procura ver o lado bom das coisas. Isso que ele fala, ele não estava falando para agradar ninguém, ele está falando porque ele sente isso, ele fala de coração, né? Não é igual a maioria de nós que olha sempre para o lado negativo, enquanto poucos procuram dar valor, o belo e o bom que consegue enxergar que outros não enxergam. Aí aproveitei para relembrar uma história conhecida de Jesus, que Jesus caminhava com seus discípulos, né, por uma estrada e tinha um cachorro morto na estrada. E os discípulos passavam e falavam, meu Deus, está em estado de putrefação. Nossa, eu não aguento esse mau cheiro. Outro está fedido demais. Poxa vida, já está todo decomposto nesse cheiro horrível. E Jesus que foi passando por último, olhou no cachorro, olhou para eles e disse, vocês observaram como os dentes dele, do cachorro, eram bonitos e tão alvos, tão brancos. E o Nabucco, que não tinha falado nada até naquele momento, disse, e olha que o cachorro nem escovava os dentes. Imagine se esse cachorro escovasse os dentes, como que seria? Então, mais uma vez, por meio de sua simplicidade, ele nos deu uma lição ali de humildade e usou o bom humor para contestar. Ele usou o bom humor para mostrar mais uma vez que ele estava olhando as coisas belas, como o próprio Jesus olhava sempre, né? Daquele cachorro que estava em estado de putrevação, todos só olhavam o lado negativo, Jesus olhou o lado positivo, tinha algo bonito naquele cachorro morto. Aí nós lembramos da passagem de Jesus, das bem-aventuranças lançadas por Jesus no sermão do monte, quando dizia, bem-aventurados os que têm puro o coração, por quanto verão a Deus. É a passagem do evangelista Mateus, lembrando sempre que a pureza de coração, ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Que a gente possa, meus irmãos, ter essa simplicidade de coração, que a gente possa dentro de coisas que as pessoas não conseguem enxergar o belo, que a gente consiga. Use a simplicidade para ver as coisas boas da vida, as coisas que estão ao nosso redor, as pessoas, os amigos que estão ao nosso redor. Um grande abraço ao meu amigo Nabuquinho que está nos assistindo, com certeza, e paz e alegria em todos os corações. até a próxima, né?